O assunto é, Anabande. Gente, faltam 10 minutinhos para uma hora da tarde. Boa tarde a você, obrigado pelo carinho da audiência. Já estou de volta na sequência do nosso informativo. E vamos falar um pouquinho sobre o serviço, né? Rapaz, levei uma chamada aqui, ó. Não é um projeto, não. É um serviço que já está sendo disponibilizado para a população aqui da capital. Minhas convidadas e a Magna dos Santos é a gerente do serviço. Vamos conhecer esse serviço agora, que é justamente um programa que se tornou um serviço, né? Boa tarde, bem-vinda, Anabande. Boa tarde, Adilson. Queria agradecer a oportunidade. E aqui eu já venho enfatizar que hoje o secretário Claudio Rocha queria estar presente nesse momento. Mas devido a uma agenda, ele não pôde estar nesse momento com a gente aqui, falando sobre o nosso serviço Família Acolhedora e divulgando para a população de Porto Velho. Que é uma atividade desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família, que é a SEMASF, correto? Isso, correto. Perfeito. Além de você, está conosco aqui no estúdio da Band, a Asie Iguchi. Ela é psicóloga da SEMASF. Está certa a pronúncia? Está, está certo. Certinho. Fala para mim. Asie? A Asie Iguchi. Iguchi, viu? É a primeira vez que acertei uma pronúncia diferente aqui. Bom, seja bem-vinda. Esse projeto, qual é a parte da psicologia que atua dentro do contexto? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente falar sobre o que seria o Família Acolhedora. Que as pessoas, elas têm muitas dúvidas ainda em relação a entender, a ter esse entendimento do que é o Família Acolhedora, que eu acho que a nossa gerente pode passar um pouquinho melhor. Então, entrevista ela para nós. Vai lá. Perguntei. O que é o programa? O que é o projeto? O serviço? Ele é um serviço previsto com uma política pública. Ele vem aí para garantir o direito das crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes que são retiradas do seu seio maternal por alguma negligência pela violação de direito, elas são encaminhadas para os abrigos. E, nesses abrigos, nós temos comida, nós temos roupa para essas crianças, mas o primordial nós não temos carinho e afeto do dia a dia de uma família, que só uma família pode dar. Então, foi implantado no município de Porto Velho, em 2018, na gestão do doutor Hildo, o Família Acolhedora. O que é o Família Acolhedora? O Família Acolhedora são pessoas da sociedade que são voluntárias, a qual elas se cadastram no nosso sistema, após elas são capacitadas e habilitadas para acolher uma criança ou um adolescente em sua residência. É um acolhimento temporário. Justamente, eu queria entender, é um acolhimento ou uma adoção? É um acolhimento temporário. A fila de adoção é uma, o Família Acolhedora é outra. É um programa, um serviço ofertado com todo o respaldo jurídico necessário. Isso. Tem faixa etária de idade dessas crianças? De 0 a 18 anos. Então, essas crianças, elas estão lá no abrigo e essas famílias, após elas se cadastrar, elas escolhem um perfil a qual elas se adequam. Hoje, cabe na sua vida um recém-nascido? Não cabe, mas cabe uma criança de 5 a 7. Eu quero acolher essa criança. Então, ela passa por esse processo. Primeiramente, ela se cadastra, após ela vai se capacitar e depois a nossa equipe, psicóloga e assistente social, vão fazer esse processo de habilitação juntamente com o Tribunal de Justiça. Esse é um período de quanto tempo, aproximadamente, o processo como um todo? Porque a gente entende que é um tanto quanto delicado, né? Certo. Então, na verdade, o prazo máximo para as crianças e adolescentes ficarem, judicialmente falando, são 18 meses. Mas existem casos e casos, né, Adilson? Então, assim, alguns casos eles prolongam um pouco mais, outros um pouco menos, mas na média é em torno de 18 meses que as crianças ficam acolhidas nas famílias acolhedoras. Quais os pontos mais delicados, tratando da questão psicológica mesmo? Eu acho que é a questão do desapego. Porque o apego, criar vínculo é muito fácil, mas as pessoas, elas sempre ainda têm um preconceito muito grande em relação a, nossa, mas como eu vou me apegar a essa criança, como que eu já vou fazer a entrega dela? E é exatamente nesse ponto que eu falo, que vocês vão ter um acompanhamento direto, psicossocial, de psicólogo, de assistente social, fazendo um acompanhamento de cada uma dessas famílias e de cada uma dessas crianças. Então, vocês, enquanto famílias acolhedoras, não estarão sós. E por que esse período específico? Em que contribui? Essa criança, ela tem um período específico para retornar o seu próprio lar? Por isso que ela, necessariamente, em um prazo máximo, ela vai ter que... É, é que são os prazos judiciais, né? A gente trabalha sempre dentro dos prazos jurídicos. Mas isso é um caminho para se adotar ou não? Não, não é um caminho para adoção. Não tem nenhuma correlação com a parte de adoção? Não. E quais são os resultados que vocês vêm colhendo ao longo da existência desse projeto que está desde 2018? Porque você tocou num ponto muito delicado. Eu acho que, realmente, é a parte mais complicada mesmo. Talvez você construir esse ato de acolhimento, essa convivência, seja relativamente fácil, né? Mas aí vem aquela questão do apego, né? Da relação que é construída. Não pode estar criando outro problema? Fala das experiências. Como é que vem sendo? Nós falamos do apego e a gente fala do vínculo. Nós queremos que essa criança crie vínculo com essa família. Sem vínculo, a gente não consegue dar amor, não consegue dar carinho. Então, a gente tem experiências de crianças e adolescentes que estão acolhidas ou já foram acolhidas. O desenvolvimento delas, vocês não têm noção de como essa criança chegou retraída na unidade de acolhimento, seu desenvolvimento escolar, o quanto melhora. E as famílias, elas não vão perder esse vínculo com essa criança. Tem famílias que já passaram pela família acolhedora e hoje eles continuam tendo contato com essas crianças, com essas famílias. Tem um caso que ela acolheu essa criança e hoje ela é madrinha dessa criança que foi para a adoção. Então, nós vemos aí o desenvolvimento da criança e vemos também o quanto traz de vantajoso para essas famílias. Nós temos experiências de famílias que já passaram pelo serviço também e antes não tinham desejo da adoção, mas viram que ali criou esse desejo. Não ficou no serviço porque não pode-se ter o desejo de adotar se estiver no serviço de família acolhedora e são encaminhadas para a vara de colocação. Vamos falar de perfil e também de caminhos para se cadastrar, se colocar à disposição para fazer parte do programa e, consequentemente, disponibilizar o serviço. Nós temos uma página na Prefeitura de Porto Velho que a qual a família pode procurar, ela se cadastra no nosso site ou no nosso próprio telefone e lá nós vamos em seguida, depois que ela fizer esse cadastro, nós entramos em contato e justamente nós estamos aqui para divulgar que nós temos uma capacitação próxima agora dia 8, 9 e 10 de agosto para as famílias que se interessam ou que tenham o desejo de saber o que é a família acolhedora. Você pode estar participando lá no dia 8, 9 e 10 no Teatro Banzeiros a partir das 19 horas. Então, você vai conhecer, nós vamos ter palestras a qual vai explicar o que é a família acolhedora, qual é o papel da família acolhedora, qual é o papel do judiciário. Então, esse é o primeiro caminho, é procurar se inscrever e após a nossa equipe entra em contato para a gente informar como é que vai proceder a nossa capacitação. O pré-requisito que existe para a família estar ali se inscrevendo para esse serviço, é claro que há ônus diante de tudo isso, é mais um membro dentro da família. É necessário que essa família tenha a devida condição específica para ampliar essa família ou vem algum tipo de contrapartida do serviço? Os requisitos mínimos para poder adentrar no serviço, ser maior de 21 anos, estar residindo no município de Porto Velho há mais de dois anos, não ter pendência judicial alguma e todos os componentes da família serem a favor desse acolhimento. Então, esse é um dos requisitos para poder ser uma família acolhedora. Falando da questão psicológica, a pessoa que também desperta o interesse em participar do programa, ela é preparada psicologicamente também? Porque às vezes é comum a pessoa achar que quer, mas daqui a pouco, com o andar da carruagem, com a convivência, poxa, mas acho que não era isso. E a pessoa precisa de um preparo também, de um embasamento. Com certeza. No programa também tem isso? Sim, temos isso, sim. Inclusive, a gente tem essa capacitação que nós vamos fazer agora, semana que vem, nos dias 8, 9 e 10, é justamente pensando também nessa preparação dessas famílias. Como eu disse inicialmente, as famílias não estão sozinhas. Então, elas estão conosco. Nós estaremos com cada uma das famílias para fazer esse acompanhamento e para fazer esse estudo, na verdade. Porque o que acontece? As pessoas, elas se cadastram e aí, dentro desse cadastro, a gente vai fazer uma análise também das famílias. Não é porque você se cadastrou que você já vai ser uma família acolhedora. Você vai passar por um processo de habilitação. Que passa tanto pela parte documental, que ela trouxe a parte documental, como também pela parte psicossocial. A palavra certa seria psicossocial. O serviço acompanha durante todo o processo? Durante todo o processo. Máximo, que é de 18 meses, que você havia dito. Hoje nós temos uma demanda muito grande. A gente tem muitas crianças necessitando desse acolhimento. Nesse momento, temos sim, nas casas de acolhimento. Por isso, nós estamos aqui para divulgar amplamente esse serviço, porque nós temos crianças e adolescentes necessitando e precisando de um acolhimento temporário, de uma família e de um seio maternal. E nós estamos precisando dessa divulgação, que toda a população de Porto Velho abraça esse serviço, que é o melhor para nossas crianças e adolescentes. Por isso que eu peço para vocês, acolher realmente essa ideia. O serviço família acolhedora é o que é primordial para nossas crianças e adolescentes que estão passando e passaram pela sua violação de direito. Só reforçando, qual o perfil dessas crianças? Zero a 18 anos. E em que condição elas chegaram nesta condição? De forma superficial. A gente sabe que é muito complexo, cada caso é um caso específico. Mas são crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Já não têm família? Não, elas muitas vezes têm família, mas elas sofreram algum tipo de vulnerabilidade. Seja por não estar recebendo a alimentação corretamente, não estar indo à escola, ter sofrido algum tipo de violência. Perfeito. Reforça então o convite. O evento vai ser que dia, em que local, que horário? Nossa capacitação será dia 8, 9 e 10 de agosto, a partir das 19 horas no Teatro Banzeiros. Então, eu convido toda a população a se inscrever, a participar do nosso evento, a divulgar o serviço Família Acolhedora, para que a gente possa expandir realmente na cidade de Porto Velho. Então, todos estão convidados a participar dessa capacitação conosco no dia 8, 9 e 10 de agosto. Dias 8, 9 e 10 de agosto. Aqui é o convite, é a camiseta? Deixa eu ver aqui, vamos compartilhar com a audiência da Band aqui. Essa camiseta que representa... E hoje eu trouxe uma camiseta aqui, a Dilso, para lhe presentear. É a camiseta do nosso serviço. Dá um close aqui, pode falar para a gente o que é, o que significa. Essa é a camisa do nosso serviço, eu trouxe para lhe presentear. E acho que aqui atrás nós temos... O pessoal entregou, falou assim, o apresentador é gordão, manda uma G para ele. Nós temos aqui o nosso lema do nosso serviço. O acolhimento é temporário, o amor é para a vida toda. Muito importante, sempre ressaltar isso aí. Há um tempo específico de duração do acolhimento, mas há um vínculo, muitas das vezes, permanente, que acaba sendo construído. E também é importante, porque é um passo para você saber se você quer ou não realmente aumentar a sua família com o método da adoção. Não tem uma relação direta, mas é uma porta de entrada para ver se você tem apetidão também. Se é... Porque eu tenho certeza que muita gente acaba mudando de vida e fala, olha, eu quero realmente um membro a mais na família. E por um motivo ou outro, acabei não tendo geneticamente. E esse aqui é o flyer da divulgação do evento? Ou do projeto? O folder, né, onde nós temos também todas as informações. Família Acolhedora é uma adoção, aí dentro explica. E explica também o apego, o desapego, todas as perguntas inerentes do serviço que as pessoas têm. Nesse nosso folder, ele vai responder todas as suas perguntas. Perfeito, então. Quero agradecer a vinda da Magna dos Santos, gerente do serviço, que é o Família Acolhedora. Uma satisfação recebê-la. Nós agradecemos a oportunidade e mais uma vez falo aqui muito obrigado pelo espaço. E falo mais uma vez para a população de Porto Velho. Vamos aderir ao serviço, vamos divulgar. Nossas crianças e adolescentes estão no abrigo, necessitando de uma família. Então, o que é mais importante é ressaltar. O acolhimento, ele é temporário, o amor é para a vida toda. Nós todos precisamos de afeto, de carinho e as nossas crianças estão esperando por esse momento. E a apresentação completa do serviço, agora a partir do dia 8 de agosto, no Teatro Banzeiros. O Aciei Guxi, psicóloga da SEMASF, que honra recebê-la aqui também. Muito obrigado. Obrigada a você, Adilson. Obrigada também a todos os espectadores que estão aqui nos assistindo. E, assim, convido todos vocês a transformar vidas conosco. Importante demais a gente conhecer um pouco mais deste serviço. Começou como um projeto, um programa e hoje é um serviço que vem desde 2018. Esse é o nosso quadro, o assunto é aqui na tela da Band.